O que aconteceu? Ed, me desculpa. Eu não sei direito, eu deixei ele sozinhos e estavam brincando de fantasia. E quando eu voltei, ele estava com a maquiagem borrada na cara toda e chorando. E eu não sei o que aconteceu, desculpa. Tudo bem, tá tudo bem. Oi, Sam. Oi. Conta pra mim, pra tia Maggie, o que aconteceu. Oi, tá tudo bem. Alguém mexeu com você? Eles foram lá? É? Escuta, garoto. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas às vezes tem que revidar. Ed. Eles eram maiores do que eu. Eu sei, filho, mas se não se defender agora, os garotos nunca vão te deixar em paz. Ed. Não eram garotos. Como assim? Calma, olha pra mim. Quem fez isso com você, Sam? Tá tudo bem, pode contar. O pai do Tobe. O quê? O pai do Tobe. O seu amigo, Daryl. Foi ele. Ei, Ed. Ei, Ed. Ed. Ed! Para onde está indo? Ed, não faz! Ei, Ed, não faz! Eu já tava até de vestido. Eu só dei pra beijê-lo. Palmer, o que você tá fazendo aqui? O que é isso? Aí, Palmer. Olha aqui, cara. Olha aqui, porra! Vem daqui! Calma aí, cara, pelo amor de Deus. Palmer, Palmer. Achou engraçado também, Coz, hein? Ver um adulto segurar um garotinho e fazer ele chorar passando maquiagem na cara? Eu não tava lá. O que é sempre que não tava? Era na porra da sua casa. Eu não tava lá. Eu vou deixar uma coisa bem clara. Se o seu pai vier falar comigo, você não vai fugir dessa vez. Pode acreditar. Tão olhando o quê? Acabou o show? Levanta. Nossa senhora. Merda! Nossa, que horror! Sam. Me escuta. O que o Derry fez com você foi errado. Sabe disso, né? Você não fez nada de errado. Tá entendendo? Tá bem. Nadinha.